Quantos patos vocês conseguem encontrar nesta imagem? De primeiro vocês vão dizer que tem muito gente, porque olha, pode ver que tem vários em cima um do outro. Mas se vocês virar o celular de ponta cabeça, vocês vão ver que tem muito mais que vocês imaginam. Me diz aqui nos comentários a quantidade que vocês achou.